Se pelos vales eu peregrino vou andar Vou na luz gloriosa de Cristo habitar Irei com meu Senhor pra onde Ele for Confiando na graça do meu Salvador Se Cristo comigo vai Eu irei e não temerei Com gozo irei comigo vai É grato servir a Jesus Levar a cruz Se Cristo comigo vai Eu irei Se lá para o deserto Jesus me quer mandar Levando boas novas e salvação sem par Eu lhe darei então Com paz no coração A Cristo seguindo Sem mais de nação Se Cristo comigo vai Eu irei e não temerei Com gozo irei Comigo vai É grato servir a Jesus Levar a cruz Levar a cruz Eu lhe darei Eu lhe darei Contente com Jesus Levando a minha cruz Eu falo de Cristo Que é minha luz Se Cristo comigo vai Se Cristo comigo vai Eu lhe darei 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 Se Cristo comigo vai Com gozo irei Comigo vai É grato servir a Jesus Levar a cruz Levar a cruz Se Cristo comigo vai Eu lhe darei Eu lhe darei Ao Salvador Jesus Eu desejo obedecer Pois na sua palavra Encontro o meu saber Fiel a Deus serei O mundo vencerei Jesus vai comigo Não mais temerei Se Cristo comigo vai Eu irei E não temerei Com gozo irei Comigo vai É grato servir a Jesus Levar a cruz Se Cristo comigo vai Eu irei Eu irei Até a próxima